Bom, os 50 são mesmo os novos 30? A gente ouve isso, mas o que significa isso? Os 50 são os novos 30? Só eu posso falar, né? Sim, são, são. São, Marisa? São. Não é os novos 30. Assim, quando é 20, você está muito estruturando, querendo estruturar, fazer as coisas, não sei o que, não sei o que lá. Aí, aos 30, você já está colhendo os frutos do estresse que você passou aos 20. Aos 40, você fala, tem que reestruturar as coisas, agora já foi. Agora, não sei o que lá, é tipo, quantas pessoas de 100 anos você conhece? Poucas? 80, várias. O 40 é quando está no topo da montanha-russa. Aí você começa a ter de novo crise existencial com 40. Serei vegetariano com 40. Volta tudo. Os 20 são meio 20. Acredito em ETs ou não? Volta, os questionamentos que você tinha aos 20, aí você de novo dá um estresse aos 40, e os 50 você surfa no trampo que você deu nos 40. Eu amei isso que você falou, que os 20 são meio traumatizantes, né? Meio exaustivos, gente. Você tem que se organizar, você tem que saber quem é você, você vai trabalhar com quem, você vai casar com quem. Com quem você vai... Exatamente, o que você vai fazer, com quem você vai casar? Com quem você fala, já trabalhei, agora vai dar uma curtida. 40, estressa de novo. Agora tenho meia idade. E agora? Eu cheguei nesse momento do estresse de novo. Sou rico, sou pobre, sou feliz, sou gordo, sou magro, sou crente, sou espírita, sou o quê? Aí você estressa, 40. E 50, vem o surf de novo, minha gente. Aí eu estou te aguardando, 50, te aguarda. Eu estou nessa fase de 40 aí, está muito doido. Eu estou também no caos, é um caos esquisito, está sempre um caos. Essa coisa de criança interior, vocês acham que vocês têm uma? E se vocês têm, vocês acham que vocês entram em contato com ela em alguma hora? Você acha que você tem uma criança interior, vocês conversam com ela, existe? Procurar um adulto interior. Exorcista. Eu tenho só acesso a minha criança há 39 anos, eu tenho... Ah, eu tenho. Eu não consigo usar uma calça social, qualquer coisa que eu associe com uma coisa muito adulta, eu sofro, sabia? E um paladarzinho, né? Eu tenho paladar infantil, eu brinco, eu gosto de coisa colorida, eu sou uma criançona ambulante, eu acho que o mundo cobra tanto que a gente vire adulto logo. Você está com 18 anos e aí tem uma pessoa assim, você ainda brinca? Eu brincava de Barbie com 18 anos. E era um, você ainda não namora, você ainda usa mochila. Os barbos estão lá na casa dela até hoje. E tem uma revelação maravilhosa que vai virar notinha, talvez vire. Perdi minha virgindade com 23 anos. Trá! Choquei o Brasil. E eu com 22 anos, sabia? Hoje eu consigo falar disso com menos vergonha, tão pouco talvez. Mas é, mas foi, eu curti a minha adolescência da maneira que eu queria curtir. Eu não quero fazer as coisas no tempo dos outros. Eu acho isso chato, sabe? Tipo, tem que parar de brincar com 16 anos. Você faz, mas eu quero. Você vai brincar escondido? Você vai se vestir de princesa em casa? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas no momento que a gente tem vontade. Não que eu seja tão segura pra tudo na vida, viu Marisa? Você faz bastante análise. Mas isso, eu banco esse lado criança, eu amo e me faio bem. Eu tenho um lado criança ainda que pula sempre, assim. E eu faço questão, às vezes eu faço questão que ele esteja aí e às vezes eu me preocupo, eu procuro identificar a criança. Nem sempre eu pego. Às vezes as pessoas dizem, estou vendo a criança aparecer. Minha mãe fala isso, minhas tias falam. E eu acho bacana porque eu não consigo pegar. Mas é o momento que eu estou mais descontraído, desarmado, que eu estou brincando. E isso é muito maneiro. E isso é muito... E é engraçado que eu fiquei outro dia falando sobre várias coisas, né? Sobre jogos em casa. E ele falou, pô, a gente não brinca mais. E meu irmão falou assim, pô, a gente podia comprar, sabe o quê? Uma parada que a gente não tinha condições de comprar. O quê? Um videogame. Na terapia, eu sentei. Terapeuta, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu falei, rapidinho, antes de esses 10 minutos, eu queria só falar um negócio. Eu acho bacana, meu irmão sugeriu um videogame. Ela falou, compre, joga e me diga. Cara. Vibrou. Você não tem noção. Eu saí, entrei no carro, fui no aplicativo. Comprei no relógio e o papai chegou lá em casa. A gente jogou de 7 da noite até 3, 4 horas da manhã. Então, cara, a gente jogando esse negócio, Super Nintendo, Street Fight, a gente foi ficando, foi ficando. No final, eu parei e fiquei olhando assim. A gente disse, pô, 3 horas da manhã, a gente tá jogando Street Fight, brincando de videogame aqui, como criança. Isso, pra mim, foi um negócio... Cheguei na terapia... Ai, que amor! Achei minha criança! Ai, deu um passo na terapia. Cara, maravilhoso.